Um bizarro acidente de trem em Caçapava. Vejam a cena... Que situação bizarra, meus amigos. A passagem de nível é para ser respeitada, mas, pelo visto, a pessoa ali achou que o trem não passaria, ou quis destruir o veículo, ou achou que dava tempo, mas não deu. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário, participe, ajude-nos. Sou muito agradecido. Hoje não há parlapia, porque eu fiquei muito chocado, quis fazer um negócio rápido para vocês verem. Um grande abraço e até amanhã.